Fala família, mais um vídeo se iniciando aí, The Big Michael tá fortalecendo o treino pra nós aí na caverna dele, vamos dar aquecidinho agora aqui a máquina é pesada, já estou dizendo que a máquina é pesada, já estou dizendo acho que vai ter que dar uma... aí eu desculpo, Magrão, bora, aqui é a caverna, Magrão, bora tá pesada, hein, The Big Team rapaziada, tá frio, hein, deve estar uns 5 graus aí 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 tá aí então o aí 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 Tá quase zero cargo Quase zero cargo Tô que é um sequelado Quase zero cargo Comecei uma estratégia nova Devido a uns problemas de saúde Tava com um peso meio acima Pra mim E muito cardio Juntos Tive um probleminha No joelho Resolvi baixar o peso E entrar com Uma estratégia diferente Acompanhe que vem novidade Vai ter campeonato Vem novidade Boa Boa Mora, mostra-se! Olha aí, biggie! Vai A CIDADE NO BRASIL Sexta-feira, mano. Sexta-feira tu estás aonde? Tá no rolê? Tá bebendo? Tá procurando mulher? Nós estamos aí, irmão. Bora pra cima. Vamos focar no sonho, no objetivo. Bora motivar a galera. Boa, boa boa. Boa, boa boa. Boa, boa boa. Ate no ferro, pô. Vamos deixar o Instagram aí Do Artmo Ferra aí O colega nosso aí de Big Mike tá fazendo Trampinha massa pra caramba Depois nós vamos postar as fotos aí pra vocês verem, beleza família? Tchau 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 Isso aí gurizada, tô com a regatinha mentirosa aqui do Maico Vídeos vão se finalizando na caverna aí, ó Último exercício de feitos Vamos ajustando a máquina aí Já deu um pump, hein? Deu um pump, hein, Maico? Com certeza, né? Tá fibrando, né? Tá fibrando aí? Vou mostrar um negócio pra vocês aí, rapaziada Aqui, ó Aqui vai ter uma cozinha maromba aqui, galera, ó Se liga nas ideias Um projeto aí que tá vindo aí Isso aí finaliza no like Se inscreva Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro, beleza família? Tamo junto Tchau 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 Tchau